Música Muito obrigado, bem-vindos ao Jornada da Vida. A pessoa que a gente recebe hoje aqui, super especial também. Já foi presidente doutrinário da CITUNE do Brasil, diretor vice-presidente da CITUNE do Brasil, presidente da Associação dos Jovens, ocupou várias superintendências, autor de livros e olha quantos livros ele já escreveu. Já está chegando aí nos 800 mil exemplares vendidos em todo o Brasil. E, é claro, para o eleitor da CITUNE do Brasil, vamos receber o preletor Jundi Miaura. Bem-vindo, professor. Tudo bem? Muito obrigado, sensei. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Que honra tê-lo com a gente aqui, professor. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, nesse programa maravilhoso, Jornada da Vida. Jornada da Vida, sensei. Parabéns pelo programa, Enio. É um sucesso total aí, viu? Muito obrigado. E eu fico contente de poder participar aqui um pouquinho da minha história. É, o senhor tem muito para nos ensinar, professor. Obrigado. Com certeza o programa de hoje vai ser espetacular. A CITUNE também me ajudou muito, né? E no sentido, em todos os sentidos, né? Então, agradeço muito a CITUNE também. E estou aberto aí para qualquer oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, sensei. Professor, falando em CITUNE, a vida do senhor, soube que o senhor foi convidado para vir trabalhar na CITUNE do Brasil. Na época, o senhor trabalhava numa multinacional. Só que o que foi oferecido na época, em termos de salário, ele era bem, bem menor do que o senhor ganhava. Mas, mesmo assim, o senhor deixou o trabalho na multinacional para vir se dedicar para a felicidade direta das pessoas através da dedicação ao movimento de iluminação da humanidade. E a minha curiosidade, sensei, é o que o fez sair de uma empresa, ganhando bem, para vir para uma outra, onde o salário seria aí menos da metade, né? E o senhor nem tutubiou. Conte comigo e veio para cá. A CITUNE me proporcionou muitas graças durante a vida toda. E, desde criança, eu vim frequentando a Associação das Crianças, no Kodomukai, né? E vim tendo aquela formação de que o homem é filho de Deus. E sempre tive, assim, um apoio muito grande da família também. Fui bem na escola, na faculdade também. Consegui passar tudo. Ficavam algumas matérias ali, mas tudo bem, né? Faz parte, né? E me formei graças à doutrina da CITUNE, né? Você tem capacidade infinita, você é filho de Deus, né? Você consegue. E eu vim, assim, aplicando a doutrina da CITUNE no Iê. E aí, quando fui arrumar uma esposa, né? Uma namorada, tudo. Eu era muito tímido também, né? Mas graças à CITUNE, graças à oração para encontrar metade da alma, né? Eu fiz não sei quantos anos. E não chovia na minha horta, né? Mas, um belo dia, veio uma pessoa, assim, maravilhosa, né? E nós nos casamos, né? Dentro da CITUNE, dentro da cerimônia da CITUNE, nós nos casamos. E depois, então, logo em seguida, vieram os filhos, né? E aí, aconteceu um... Professor, se eu me interrompê-lo, o senhor era tímido, os japoneses, de uma certa forma, são tímidos. Nós somos tímidos, né, professor? Sim, verdade. Para dizer para hoje, esposa, Laura, quer namorar comigo, foi fácil? Eu não sei como... Acho que o anjinho que falou, não fui eu que falou, não. Ficou ameaçando um mês, mais ou menos. Não, além de tímido, eu me considerava feio, né? Então, em japonês ainda, eu falei, nossa, acho que nunca vou me casar, né? Mas, graças a CITUNE, encontrei a metade da aula, a alma é maravilhosa, né? E o relato que eu tenho, né, é da primeira filha, da primeira criança, que logo que nós casamos, ela se engravidou. E aí, ela ficou com febre, apareceu um monte de feridas no seu corpo, né? E nós fomos, então, fazer exame de sangue. E a doutora, na época, estava fazendo o pré-natal, falou, olha, o seu sangue está com um nível muito alto do vírus da rubeula. E ela falou, nós temos que fazer o aborto imediatamente, porque no Brasil, a legislação permite o aborto até os três meses de gestação. Mas, eu era já líder de determinação e conheci a filosofia da CITUNE, sei que a CITUNE é a favor da vida, né? E nós ficamos, assim, muito preocupados, muito chocados, casal jovem ainda, né, com esse problema todo. Aí, nós fomos procurar um amigo, né, que, por coincidência, hoje ele é o presidente do Otinário para a América Latina, né? O preditor da Sede Internacional, Fumil Nishama. E ele fazia parte da mesma associação nossa. E eu fui falar com ele, falaram, nós temos esse problema aqui, né? O que a gente pode fazer, né? E ele arrumou, então, uma orientação pessoal com o presidente doutrinário da época, o saudoso professor Miyoshi Matsuda. Nós tivemos, assim, a grande oportunidade, né, de ter uma orientação com o próprio professor Matsuda na época. E aí ele orientou que a vida, né, vida é eterna. E quando Deus manda um filho, isso é a vontade de Deus. E se você pensar realmente que o filho é perfeito, ele vai nascer perfeito. A orientação que ele deu foi, assim, bem direta, né? Olha, essas crianças que estão gerando agora, é filha de Deus. Ela é perfeita. No mundo da imagem verdadeira, ela é perfeita. Então, vai nascer perfeito. Né, com aquele jeito dele, assim, de, né, convicção mesmo, né? Aí, mas se você tiver, ele falou assim, mais, né? Mas se você tiver pensamento negativo, aí vai influenciar realmente na gestação. Então, tem que fazer as práticas da Sitchunoye, tá certo? E as três práticas, seria, então, a meditação Shinsokan, né? Ver a imagem verdadeira da criança, ler os livros da Sitchunoye e fazer a Sutra Sagrada para os antepassados, tá certo? E atos de amor ao próximo também. E, então, nós começamos a... Nós fomos uma noite, né, na casa dele e tudo, ele nos recebeu lá, porque ele era muito ocupado também, imagina, né? Presidente doutrinário para a América Latina. Ele era muito ocupado, ele nos atendeu à noite, agradecemos bastante, começamos a praticar, tá certo? Aí, depois de nove meses, né, de gestação, nós somos... Trocamos de médico, inclusive, para não ter esse problema, né, de ela ficar com essa vibração negativa. Fomos no outro médico e falaram, olha, nós estamos com esse problema, mas nós gostaríamos de ter a criança, tá certo? Nós acreditamos na vida que ela vai nascer perfeita. E, aí, então, nós trocamos de médico tudo e... Mas, de vez em quando, vem aquele pensamento. E se nascer com o problema, né? Eu ia perguntar exatamente isso, porque a gente tem uma recomendação, né, professor? Perfeito. Que a rubéola pode gerar uma série de problemas, né? E aí, a gente já tem isso como informação. E aí, vem o médico e fala, pode fazer o aborto. Mas, aí, vem a sentida e fala, a vida é eterna, a vida é perfeita, vai nascer perfeito. Como que fica a cabeça, professor? Ah, tem que ter muita convicção, muita fé, né? E, como nós somos orientados, então, pelo professor Matheus, nós falamos, não, vamos ter a criança, né? Do jeito que vier, nós vamos agradecer e vamos criar. E fazendo bastante oração, mas, às vezes, vem aquele pensamento. E se nascer com o problema, né? A gente refutava essa ideia, falando, não, não, vai nascer perfeito, vai nascer perfeito, né? Sempre que desviava a mente, a gente voltava, né? Não, vai nascer perfeito, vai nascer perfeito. E aí, então, a gente conversava com a criança, né? A barriguinha da minha esposa começou a crescer, encostava a orelha lá e falava, como é que está aí? Tudo bem, né? Eu fiz isso também, professor. Mas, é bacana, né? Eu conversava muito com as filhas. É uma fase bacana, muito interessante, né? E aí, então, a criança esticava o pé, virava para lá, ficava assim na transversal, né? Então, falando, não, está tudo bem, graças a Deus está desenvolvendo bem. Fizemos, então, ultrassom, tudo. E ela, a ginecologista, mostrou ali na foto, falando, não, está tudo perfeito, pode ficar tranquilo, né? E aí, depois de nove meses, fomos para o hospital, né? Era um domingo e a médica, então, fez todo o procedimento do parto lá. E a enfermeira saiu com a criança enrolada num lençol branco. E eu fui atrás, né? E aí, do vidro lá da enfermaria, ela me mostrou a criança, né? E a primeira coisa que eu fiz foi ver, tem olho, tem nariz, tem boca, tem mãozinha, tem pezinha. Foi conferir realmente se estava tudo certinho. Mas aí, nasceu uma criança perfeita, sem nenhum problema, nem físico e nem mental, né? Porque a rubela pode afetar tanto física como mentalmente, está certo? E em 95% dos casos que a doutora falou, nascem com problema, né? Então, tem que, graças à orientação da Seichonê, nasceu uma criança perfeita. Hoje, ela é mãe de um casalzinho maravilhoso também, né? Se formou em medicina veterinária e tem uma família feliz, né? Professor Jundi, por essa experiência, creio que aumentou a fé do Senhor com relação à vida, a Deus, a possibilidade que existe sempre quando faz as coisas certas. Algumas pessoas não estão passando pelo mesmo problema que o Senhor passou, mas algum problema, talvez, de grande dificuldade, né? Todo problema tem uma saída, professor? Tem. Todos os problemas fenomênicos têm uma saída, está certo? E depois de que aconteceu isso, comecei a refletir, né? Baseado na filosofia da Seichonê, Por que que aconteceu essa experiência comigo e com minha esposa? Primeiro, é para a evolução espiritual. Nós estamos aqui, vivendo nesse mundo, para a evolução espiritual, através dos vários acontecimentos, dificuldades que nós temos na vida. Nós vamos superando e vamos evoluindo espiritualmente, né? E aí comecei a refletir, por que será que aconteceu isso? E aí, logo que a minha esposa se engravidou, eu tive um pensamento, né? Já, certo? Pensamento, nós temos que ter muito cuidado com o nosso pensamento, porque o pensamento, ele se manifesta, né? Se você pensar em coisa negativa, manifesta em coisa negativa na sua vida. E esse pensamento já fez toda a diferença, para ter todo esse rebuliço na minha vida. Eu comecei a pensar, né? E aí descobri que somente um pensamento já foi responsável pela experiência que nós passamos. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, nossos pensamentos são unidos, né? Mãe, pai, filho. É um pensamento só. Na família, apesar de ser pessoa separada, a mente está unida. E esse pensamento que eu tive já, a criança recebeu como uma negação, né? Uma rejeição minha. Que eu queria ficar mais tempo assim, em lua de mel, pelo menos um ano. Mas veio rápido, né? Fazer o quê, né? Mas já? Então a criança recebeu esse pensamento como uma rejeição, que eu não queria ter a filha, a criança, né? Então ela pensou assim, já que eles não me querem, eu vou sair daqui de qualquer jeito. E aí atrai, então, através do pensamento, uma doença que tem que fazer o aborto. Então é interessante esse negócio de pensamento, porque todo pensamento que nós temos, né? É importante na nossa... Vai influenciar a nossa vida. Então é importante ter pensamento sempre positivo. Se você tem um pensamento negativo, você rebate e fala, não, isso não existe. Deus é assim, é perfeito, vai dar tudo certinho. Então sempre manter essa postura. Isso vale para tudo, professor. Por exemplo, não só com relação ao caso que o senhor teve, mas outro tipo de doença no lado financeiro, lado, sei lá, de trabalho, relacionamento, vale para tudo? Com certeza, vale para tudo. Porque pensamento é vida. O que você pensar, acontece. Se você pensa em coisa negativa, vai acontecer coisa negativa. Se você pensar, eu estou doente, e você vai ficar doente. Apesar que na sua imagem verdadeira, você é perfeito. Mas essa perfeição não vem no mundo fenomênico devido ao pensamento das pessoas. Então cada pessoa tem um pensamento. Pensamentos, atitudes, e isso vai influenciando o destino da pessoa. Então se você tem um destino ruim, não é culpa do governo, não é culpa do vizinho, não é culpa do seu chefe, não é culpa dos seus familiares. É culpa exclusivamente do seu pensamento que está negativo. Professor, financeiramente a pessoa não está bem. Está com dívidas, a renda é pequena em relação ao que ele necessita. E nessa hora, não sei, eu ganho pouco. Existe essa possibilidade muito grande das pessoas pensarem assim, meu salário é pequeno, mas não pode pensar assim, tem que ter sentimento de gratidão e agradecer. Eu ganho o suficiente, por exemplo? Seria assim? É, o agradecimento é fundamental. Primeira coisa que nós temos que ter em mente é agradecer ao que você tem agora. Se você não agradecer ao que você tem agora, não vem a prosperidade. Está certo? Então, muitas pessoas reclamam. Ah, eu tenho um carro velho, eu podia ter um carro melhor, né? E fica reclamando da vida. E pensamento negativo atrás de coisas negativas, como eu falei. Está certo? Então, se ele agradecer, muito obrigado, carrinho, por você me levar para tantos lugares, tudo, né? E agradecer aquilo que você tem agora, isso abre a possibilidade de vir coisas novas. Está certo? Então, as coisas novas não vêm porque você não agradece ao que você tem agora. Então, agradece o seu sapato velho, a sua camisa velha, está certo? A sua esposa velha, não, nada disso. Vou apanhar a quantidade de casa aí. Mas tem que agradecer que o agradecimento abre realmente as portas da prosperidade, né? Então, só contando aqui, o milagre dos pães, que é muito famoso, né? Jesus Cristo, quando pegou os pães ali, a primeira coisa que ele fez, o que foi? Agradeceu. Senhor, dou graças pelos pães que eu tenho agora. E dividiu os pães lá para todo mundo e alimentou 10 mil pessoas e sobrou 12 cestos, 5 mil pessoas, perdão, e sobrou 12 cestos de migalhas, né? Então, é fundamental esse agradecimento que vai te fazer com que você prospere cada vez mais. Professor, como se fala em agradecimento, sentimento de amor e gratidão, os pensamentos nossos, eles influenciam até no funcionamento de equipamentos, por exemplo, objetos? Sim, sim. A matéria, na realidade, tem vida, tá certo? e a gente vê uma matéria assim e fala, isso daqui, né, é um pedaço de papel aqui dobrado e tal e é um livro. Só que esse livro é que se eu soltar ele cai, né? Por que que cai? Porque dentro do vácuo, né, existe a vida de Deus que é uma coisa imaterial. Então, se, por exemplo, um trem tá indo assim no trilho e tiver uma curva muito fechada, ele vai virar no trilho, mas só que a tendência dele é ir pra a inércia. e essa inércia aí é que é a coisa imaterial que tá dentro da gente. Então, apesar de ser um pedaço de papel, aqui tem uma coisa imaterial que faz com que ele caia. Tá certo? E por isso que a gente, a Saint-Juné fala que a matéria, né, não é simples matéria. Matéria é vida de Deus. E você, considerando, qual que era a pergunta que você fez? Por exemplo, a pessoa, em vez de, o senhor citou um carro velho, em vez de agradecer o carro por levá-lo pra lá, trazê-lo pra cá, só xinga o carro velho sempre desgraçado. Aí, tá velho, em vez de funcionar bem, começa a dar problema e acha que tá dando problema porque é só velho, não é bem assim, né? Não, não. Tem um sentimento da pessoa ali também ajudando a funcionar bem ou não, né, professor? Perfeito. Então, justamente quando a pessoa tem o pensamento negativo, faz com que a matéria também se torne uma coisa negativa e comece a atrair coisas negativas. Então, todo dia vai ter um problema aí no carro e ele pensa que é por causa de casa velho. Mas, na realidade, é o pensamento dele que tá influenciando a matéria. Ok. Professor, o senhor já teve vários e vários cargos aqui na Centinê do Brasil, né? Citamos logo no começo, dentre eles, presidente doutrinário da Centinê do Brasil, da Centinê da América Latina, ocupou várias superintendências, né, da produção, de distribuição, missão sagrada, financeiro, né? Qual foi o maior desafio do senhor nessa jornada aí? Ah, sem dúvida nenhuma, foi jovens, né? Eu tô dizendo jovens, isso. Assim como você, né? Falando nisso, o Enio foi a pessoa que me substituiu na presidente dos jovens, né? Foi uma boa época aquela, né, Enio? É, eu tenho muita. Tinha bastante jovem, assim, muito empolgada, né? Foi muito bom naquela época lá. Não que hoje não seja, né? Hoje é outro, como você disse, outro mundo, outra época, né? Mas aquela época foi muito boa, né? E eu sou engenheiro eletrônico, né? E passar de uma parte de engenharia para uma parte social, que eu não entendia nada, praticamente, né? Se não fosse a Sei-Chiu No-Yé. Então, o primeiro desafio meu foi na Associação dos Jovens. Realmente, graças aos funcionários que tínhamos lá, né? Na época, Carlos Alberto, né? O Enio, que veio depois, e vários outros funcionários, Jorge Miura. Então, todos esses funcionários eram pessoas, assim, selecionadas por Deus. E fizemos um grande trabalho lá, né? Então, isso facilitou. Mas foi um grande desafio para mim. Parabéns, professor. Um outro tema que eu queria ver com o senhor. O senhor já escreveu dezenas de livros infantis. Todo mundo da Sei-Chiu No-Yé sabe disso. E a minha curiosidade é de onde vem a inspiração de escrever livro para a criança. não deve ser tão fácil assim, né? De onde que... Como que veio o primeiro livro? Como que veio a ideia? E hoje, uma das vezes que eu estava olhando lá na distribuidora, já se passaram vários anos, tinha passado de 500 mil exemplares já divulgados. E não são poucos, não. Meu Deus do céu! É, nunca fiz essa conta aí, né? São muitos, professor. É, mas o senhor falou em desafio, antes de responder essa pergunta, durante esses anos que eu trabalhei na Sei-Chiu No-Yé, trabalhei nos jovens, depois foi para a produção, né? E outros. Então, todos esses cargos foram um grande desafio para mim e evolução muito grande, né? E ser o presidente do Otinário para a América Latina também foi um grande desafio para mim, está certo? Mas aprendi bastante dentro da Sei-Chiu No-Yé. E como é que apareceu, então, os livros infantis? É através do desafio que você vai tendo, você vai evoluindo espiritualmente. E quando eu saí dos jovens e entrei na produção, eu dediquei o máximo do meu conhecimento técnico, porque eu sou técnico, para melhorar a qualidade dos livros, das revistas, né? Fazer colorido. Visitei mais ou menos 100 gráficas num ano. Terça e quinta, toda terça e quinta, a gente saía para visitar uma fábrica. Eu não conhecia impressão, né? Não sabia nem como é que era feita a impressão. E fui visitando e aprendendo. E colocando isso em prática dentro da produção para melhorar o produto, abaixar o custo, né? E hoje o custo do livro da Seichuné é bom, né? Está na média, né? Não é muito caro. Justamente por nosso trabalho ali da produção. E hoje continua esse trabalho lá com a Keiko, Shimomoto, tá certo? E o mestre fala assim, quando você dedica a uma coisa de corpo e alma para melhorar, para ajudar outras pessoas vem um talento que você não conhecia. Então é interessante, é igual os talentos, né? A parábola do talento, tá certo? A pessoa coloca todo o talento que ele tem ali para melhorar o dinheiro, aplicar o dinheiro, trabalhar com aquele dinheiro que ele tem, vem mais talento para ele. Aquele que tem, mais terá. E aquele que não tem, o pouco que tem, será tirado, né? Então quando você começa a usar o seu talento para o bem da humanidade, vai surgir outros talentos que você não conhecia. E aí então foi justamente aparecer um talento que eu não conhecia, que era escrever histórias infantis, né? Tá certo? E a sua pergunta de onde vem essa inspiração vem de várias maneiras, né? Às vezes quando eu estou fazendo a meditação em Shinso Kahn, às vezes quando eu estou no aeroporto para pegar um avião, né? Já aconteceu, veio uma história assim de repente e como eu tinha tempo eu peguei o meu caderno e escrevi ela. Tá certo? Cheguei em casa, passei no computador e vem de várias maneiras, às vezes vem no sonho também, né? Uma vez aconteceu uma coisa interessante e eu logo acordei e eu falei nossa, tive um sonho maravilhoso. E veio uma historinha na cabeça assim todinha, muito bonita, né? E aí era um sábado e eu falei ah, eu vou escrever essa história depois, né? E dormi outra vez. Sabe que depois eu não lembrei mais da história? Até hoje eu não sei que história que é. Então, quando vem a historinha você tem que escrever na hora porque o mestre fala, né? Vivifique o agora. se você não vivifique o agora depois não tem mais chão. É o deus da oportunidade que só tem cabelo na frente. Quando ele passar você agarra o cabelo dele. Porque se ele passar depois ele é careca aqui, não dá mais para pegar, né? Professor, dentre os inúmeros títulos de livros infantis tem um em especial que você fala puxa vida gostei desse assim? Ah, tem o primeiro, né? Que é Pontinhos Luminosos e um best-seller sementinha de caju também tá certo? E vai o a gotinha de orvalho que fala dos antepassados tudo, né? Então, tem vários livros, né? E como autor não posso fazer uma fala esse é melhor que esse, né? Todos filhos, né? Todo filho é igual, né? É verdade. É certo. Professor, desses tempos todos de Sei Tchung Nui já são quantos anos? 32 anos. 32 anos? 32 anos. Qual foi a maior lição que o senhor aprendeu na Sei Tchung Nui? Olha, são várias, né? Todo dia é uma lição maravilhosa, tá certo? E a gente continua estudando tudo, né? Não posso falar assim, essa foi uma lição primeiro foi essa lição dos relatos da minha vida, né? Da minha encontrar a esposa ter filhos maravilhosos tudo. Agora, a lição mesmo é lição maravilhosa. Eu acho que não estava combinado essa, né, professor? Essa você não combinou comigo, né? Essa você não combinou, né? é que de vez em quando a gente, por exemplo, no meu caso, algumas coisas que eu vim aprendendo na Sei Tchung Nui que bateu ali comigo, né? Por exemplo, a morte não existe, né? Para mim, a morte era algo tão certo, mas tão certo, professor, que não havia Cristo que me tirasse isso como verdade para mim. Mas aí, quando eu comecei a participar da Sei Tchung Nui, eu descobri que a minha verdade era mentirosa, né? que a morte não existe. Eu falei, gênero, que coisa doida que é essa, né? E a minha grande alegria hoje é saber que eu não vou morrer, né? Que eu sou eterno também, somos eternos, né? E para mim, isso foi algo fantástico e o que o meu viver hoje, ele de uma certa forma influencia para todos sempre minha vida, né? Então, eu preciso viver correto, né? E para mim, isso foi fantástico, né? Então, por isso que eu fiz a pergunta, porque para mim foi algo sensacional ter aprendido isso na Sei Tchung Nui? Ah, bom, nesse sentido, posso falar que uma grande lição que eu aprendi foi a lei Dai Receberás, tá certo? Quando eu entrei na Sei Tchung Nui, né? Logo no início você falou, né? Por que que eu deixei uma grande indústria para trabalhar na Sei Tchung Nui? E, quando eu estava nessa indústria, eu tinha tudo, né? A parte técnica, tudo, era gerente industrial, tudo. E aí, então, eu queria desenvolver mais, mas não sabia o que que eu queria desenvolver. E eu pedi demissão, então, da firma que eu trabalhava lá. E, nesse ínterim, o presidente do jovem, na época, o diretor Kazutoshi Noguchi, me convidou para trabalhar na Sei Tchung Nui. falou assim, você não quer vir aqui trabalhar na Sei Tchung Nui, né? E você já tem várias coisas na sua vida, já está bem estabilizado, né? Você tem dois carros, né? Tinha dois carros, duas filhas, está certo? Tem uma esposa maravilhosa. Você não quer vir aqui dedicar um ano para a Sei Tchung Nui? E eu falei, poxa vida, a proposta é boa, porque realmente é graças a Sei Tchung Nui que eu tenho tudo isso. Sou feliz, sou saudável, estou prosperando bastante, né? Mas eu perguntei assim, mas, por curiosidade, qual que é o salário? E aí ele falou, né? Bom, como você vai entrar aqui no seu cargo de engenheiro? Para nós não vale nada, né? Seu diploma também não dá, né? Então, você vai entrar aqui como assistente do presidente e você vai ganhar X. Aí eu falei, poxa vida, né? Eu fiz as contas, era um terço do salário que eu ganhava. Daí eu pensei bastante, falei, poxa vida, né? Não vai dar para fazer, colocar na ponta do lápis lá, né? Não dá para passar o mês. Não é que a Sei Tchung Nui paga mal. É que no cargo que eu ia ocupar, o salário era esse, o salário do mercado mesmo, tá certo? A Sei Tchung Nui não paga nem mais nem menos, mas é o salário do mercado que é assim. Aí eu consultei minha esposa, falei, olha, você recebeu um convite assim, para dedicar um ano para a Sei Tchung Nui, né? E eu gostaria, então, de ajudar o jovem na época, né? A desenvolver, desenvolver a Sei Tchung Nui, tudo, fazer com que a Sei Tchung Nui tenha, jovens realmente maravilhosos que possam tocar isso tudo no futuro, né? E aí minha esposa, o incrível que pareça, falou, não, pode ir, não tem problema não. Aqui a gente, a gente segura as pontas, né? Duas filhas, tal, né? Despesa para pagar, tudo. Aí eu entrei na Sei Tchung Nui, então, carteira assinada, tudo, no dia 26 de setembro de 1989, né? E comecei a trabalhar aqui na Sei Tchung Nui, ganhando um terço do que eu ganhava. E o que eu fiz? Como ia faltar dinheiro, eu peguei o dinheiro que eu tinha na poupança, dividi em 12 meses, tá certo? para completar, então, né? O que eu, o salário que eu tinha anterior. Então, eu ganhava um terço aqui na Sei Tchung Nui e tirava da poupança dois terços. Então, eu estava pagando para trabalhar, na realidade. Mas aí, essa é a lei, né? Dá e receberás. Tá certo? Ninguém, assim, pensa, talvez, nesse termo, né? Mas, quando você doa para o movimento, doa para a felicidade de outras pessoas, isso que você está doando, vem doando, vem em dobro para você. Tá certo? E começou a funcionar isso daí na minha vida. Interessante, Êndio. Aí, logicamente, minha esposa começou a reduzir o salário, as despesas, tudo, né? Mas, às vezes, a gente precisava de algumas coisas, assim, urgente. Por exemplo, minha filha ia para o prézinho e minha esposa fez o shortinho, a camisa, tudo, e faltava o tênis, o tênis não dava para fazer. E aí, um dia, ela falou, olha, precisamos comprar um tênis, azul, para a nossa filha, que vai para a escola, que faz parte de uniforme. Vamos comprar. No dia seguinte, veio a vizinha lá com um par de tênis, do número da minha filha, e falou, olha, como eu comprei muito longe, eu não vou devolver, fica, vê se cabe no pezinho dela, e se couber, pode ficar, né? Então, começa a acontecer, às vezes, a ideia é receber, não vem dinheiro, mas vem em forma de material, saúde, né? De harmonia, tá certo? Você não vai ter acidente de trânsito, e se der tempo ainda, mais um relatozinho. Minha camisa, de tanto usar a camisa branca que eu usava, começou a rasgar a gola aqui, né? E aí minhas filhas falaram, você precisa comprar uma outra camisa para fazer palestra, né? E nessa época, você era presidente lá do, Campinas, tá certo? E eu recebi um convite, lá do presidente da associação de, de Campinas, não sei qual que era agora, mas ele me convidou para fazer um seminário, lá no Vila Rica, hotel cinco estrelas, né? Exato. E eu falei, não, vou sim, né? Vai lá aí, que a gente marca o dia que a gente vai. E aí, então, eu fiz o seminário todo, e no final do seminário, eles me deram um presente, né? E eu cheguei em casa, o presente, o japonês abre o presente em casa, não abre na hora, viu? E aí, eu cheguei em casa, e abri o presente, e era uma camisa do meu número, branca, do jeito que eu queria, novinha. Então, as coisas começam a acontecer conforme a vontade de Deus. Por isso, quando você está dedicando a setionês, está dedicando ao seu trabalho, ao seu empreendimento, com a finalidade de ajudar outras pessoas com o seu produto, com o seu serviço, né? Essas pessoas vão ficar contentes. E a alegria dela volta para você, em forma de lucro, ou de material, ou de harmonia, de saúde, né? De não ter problema no trânsito, com batida de carro, isso, aquilo, né? Uma série de coisas. Então, talvez essa seja a minha maior aprendizagem, que eu tive na Seite ou não ia. Maravilhoso, professor. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Por ter compartilhado com a gente a experiência, o seu conhecimento, com certeza vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né? Muito obrigado. Muito obrigado pelo programa. E tenha sucesso você também. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe. Compartilhe com a gente as felicidades, as alegrias, as bênçãos. E não só isso. Compartilhe também o programa através do link que você tem aí na tua casa, né? Através do YouTube. Compartilhe também aí as palestras da Seite ou não é que você encontra no canal do YouTube. Com certeza, esse pequeno gesto se torna um grande gesto, porque você vai ajudar muitas pessoas. até o próximo Jornada da Vida. Muitíssimo obrigado. Mais uma vez, obrigado, professor Junich. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Nos momentos em que nos sentimos perdidos ou angustiados, como se nada estivesse dando certo. Nesses momentos, é preciso lembrar da verdade e deixar que o amor e o perdão cura em nossa alma porque a luz ainda existe além da tempestade. Seminário Geral da Cura Divina Seminário Presencial nas seguintes localidades Academia de Minas Gerais nos dias 2 e 3 de abril Academia de Santa Fé também nos dias 2 e 3 de abril e Academia de Ibiúna nos dias 11 e 12 de abril. Para mais informações, acesse o site www.sni.org.br ou entre em contato pelo e-mail seminarios.sni.org.br ou whatsapp ddd1150142217 Esperamos por você. Muito obrigado! 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 Obrigado!